A CIDADE NO BRASIL Ele vai sair e na hora que você vier ele vai levantar Pesa a mão na nuca dele aí Aê, isso é ruim Boa, boa Ele não quer entrar no seu jogo na fechada Ele tá fugindo do jogo Boa A sua agora hein Boa Abre espaço, não deixa ele colar em você Boa Aí, a sua, a sua Baixa, baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Baixa, baixa Bora, bora, bora Baixa Baixa Não deixa eu botar pressão na meia Isso, escorrega, escorrega, escorrega Não deixa eu botar pressão Porra garoto Aê Atenção Atleta Leão Ele vai ter também da papelha Que ele não esteja aí Ele quer ser atleta Não caminha rápido pra cima, calma Atleta Atleta Domingo Aralha E Não deixa ele se aguentar em cima Atenção Vai mexer Não vai perder a base Rafael Domingos Não Deixa ele Ele vai querer dar o bote igual aquela do rolinho no seu pescoço Vamos pro vão Domingo Não vai ter a base não Domingo Atenção Vai 40 segundos pra valer foda Olha lá o bote que eu falei Olha o bote que eu falei pra bote Fecha esse queixo ali Vai lá 45 segundos pra valer foda 45 segundos pra valer foda 45 segundos Boa, 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 boa Vai, vai, vai Finta debaixo, finta debaixo Vai, 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 vai Finta debaixo, foda debaixo, finta debaixo Boa, boa, boa Afeita o período pular por cima Afeita o período pular por cima Traz ele pra você, arrasta pra ele e bota lá fechado Desequilibra ele Ele tá se perdendo ali em Portugal Fica atento com a pele Boa, boba! Três, 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 três Três, três Não deixa ele ajeitando o quadril Vai garoto, vai... Vamo, vamo, vamo ... Não deixe o seu peso descer, não deixe descer. Se descer você já entra pra dentro, faz tempo. Se ver que o quadril vai soltar, entra pra dentro, faz tempo. Vai, 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 vai! Acerta, acerta, acerta a guarda, acerta a guarda. Cuidado que tem tempo no ar, cara. Boa, boa, vai, 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 vai! Vai dar o tempo pra mudar. Boa, boa! Vai, 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 vai! Entra nas pernas e põe na guarda A português, fora caralho Entra nas pernas e põe na guarda Vai, 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 vai Isso, ae garota Vai, 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 vai Bora, 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 bora Não foi nada, não foi nada Vai, vai, vai Foi ponto pra ele na português Vai, bora, bora, bora Só fechar a guarda aí, ó Que liga que essa guarda aí, bora Vai, bora, bora A pressa, obrigado, souberto Para a gente poder Comparecer na área Vai, bora, bora Vai, bora, bora Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Vai, bora Ataca, 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 ataca. Ataca, 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 ataca. Ataca, 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 ataca. Ataca, ataca, ataca.